Muito bem, pessoal. Aqui é Flávio Dyer, Direito Penal Parte Geral, Projeto Exame de Ordem, com o nosso programa Dicas da Contagem Regressiva. Vamos com a nossa quarta dica, o Direito Penal. Vamos para a tela. Olha só, gente. Nós temos na Constituição a vedação a determinados tipos de pena. Penas cruéis, pena de banimento, que é a perda do vínculo jurídico com o Estado brasileiro nato. Nós temos vedação às penas perpétuas. Tudo bem, só que nós temos um dispositivo no Código Penal que nos dá a entender que nós temos um tipo de pena perpétua, que é o parágrafo 1º do artigo 97. Gente, olha só. Vamos lá. A gente tem sanção penal. A sanção penal estricto senso é a pena privativa de liberdade. Nós temos a pena em sentido estrito, a sanção penal em sentido estrito, é o encarceramento. Tá. Agora, a gente só vai impor a pena privativa de liberdade ao imputável, tá, ou ao semi-imputável que não necessite tratamento curativo. Agora, a gente sabe que a gente tem aquela situação da absorção imprópria, aonde a gente não impõe um encarceramento. Ah, mas a gente vai impor o quê? A gente vai impor uma medida curativa, que é a medida de segurança. A medida de segurança é sanção penal? É sanção penal lato senso. Ela é sanção penal em sentido amplo. Ela não é sanção penal em sentido estrito, mas ela entra dentro do conceito de sanção penal. Tanto que ela tem que obedecer regras como a anterioridade da lei penal, etc, etc. E aí ela tem que obedecer outras regras da regra geral da pena privativa de liberdade, como, por exemplo, não ser eterna, não ser perpétua. Então, a sanção penal lato senso da medida de segurança, ela é imposta aos inimputáveis e aos semi-imputáveis que o juiz considerar que fazem jus que necessitam de tratamento curativo. Gente, o semi-imputável, ele não vai sofrer pena e medida de segurança como era antes de 1984 no chamado sistema do duplo binário. Ele vai receber ou uma ou outra no sistema erroneamente chamado de vicariante. Na verdade, vicariante significa variação, como se ele recebesse uma e depois a outra. Mas, na verdade, não. O juiz tem que escolher ou a pessoa vai para a cadeia ou vai para o manicômio ou para o ambulatório. Vamos lá, gente. Olha o que que fala. Eu coloquei desse jeito, mas eu vou ver ao contrário, tá? Então, artigo 5º da Constituição, inciso XLV2, também chamado de inciso 67, não haverá penas, no item B a gente tem, de caráter perpétuo. Agora vamos ler o artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato for punido com detenção, pode submetê-lo a tratamento ambulatorial. E aí, o que fala o parágrafo 1º? A internação ou tratamento ambulatorial terá tempo indeterminado. Agora, olha aqui. Se a medida de segurança é considerada sanção penal em sentido amplo, ela pode ter tempo indeterminado? Ela não pode ter tempo indeterminado, porque se ela é sanção penal em sentido amplo, ela tem que obedecer todo o regramento destinado à sanção penal. E uma delas, né, uma dessas regras, é justamente o fato de não ser eterno. Agora aqui tem um probleminha. Qual o probleminha que a gente tem? Que as nossas duas cortes, às vezes, elas não estão de forma simétrica, entendendo o mesmo assunto. O que que fala o STF? O STF fala uma coisa que é até intuitiva. Olha, se a medida de segurança é sanção em sentido amplo, e a gente sabe que a pena privativa da liberdade tem uma limitação, tem um teto, de acordo com o artigo 75 do Código Penal, que são 30 anos, então ela tem que obedecer esse mesmo teto. Pronto, acabou, é só isso. É isso que fala o STF. Apesar dessa lógica do STF ser intuitiva, tá? Eu não tô dizendo aqui que, uma vez sendo sanção em sentido amplo, ela tem que obedecer a todos os demais critérios, todos os demais dispositivos, todas as demais regras relacionadas à sanção penal. Então, o STF, ele nada mais fez do que continuou, do que prorrogou, do que dar seguimento a essa regra. Só que o STJ, ele foi mais inteligente nisso aqui. Olha o que fala a súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Então, se o inimputar praticou um furto, ele vai ficar preso até 4 anos. Se o inimputar praticou um roubo, ele vai ficar preso, né? Preso não, né, gente? Ele vai ficar internado até 10 anos. Se for um homicídio simples, vai ficar internado até 20 anos. E por aí vai. Será que existe justificativa pra um inimputável que praticou um furto, ficar encarcelado, né? Ficar sofrendo uma medida de internação num manicômio durante 30 anos? Cometeu um furto. repara que o STF colocou todos os inimputáveis numa baliza comum. O STF, ele continuou com essa lógica de dar tratamento à medida de segurança de acordo com os regramentos do encarceramento da pena privativa de liberdade, só que ele não fez isso de forma proporcional. Porque, olha só, o objetivo da medida de segurança não é provocar aflição. A medida de segurança não tem finalidade retributiva como tem a pena. Então, a medida de segurança tem finalidade curativa. É por isso, diziam, e diz ainda uma boa parte da doutrina, que ela não tem tratamento indeterminado. Se o cidadão vai para o manicômio e a sua periculosidade nunca cessa, ele de lá nunca sai. Essa é que é a lógica. E aí o STF colocou isso aqui com a seguinte lógica. Olha, independente do crime que ele cometeu, independente do crime que ele cometeu, ele vai sair quando a gente for fazer um exame e ficar constatada a cessação da periculosidade. Nós que somos imputáveis, a gente tem uma pena de acordo com a nossa reprovabilidade, de acordo com o grau de censura que nos cabe. Já quando o cidadão é inimputável, é pelo grau de periculosidade. Só que essa periculosidade, ela vai desaparecer de acordo com o êxito do tratamento. E o êxito do tratamento não tem nada a ver com o crime. Por isso que o STF colocou uma baliza comum. Então o STF, ele meio que seguiu a lógica de você estender a medida de segurança às regras da privação de liberdade, mas ele manteve a lógica do 97, dizendo que, olha, eu não sei quanto tempo vai durar a medida curativa, mas independente do tipo de periculosidade demonstrada, o prazo, o teto é sempre o mesmo. O STJ não. O STJ nos mostrou uma outra realidade. O STJ falou assim, olha, tudo bem, então ele vai ter que fazer, ele vai ter que se submeter à medida curativa para verificar a cessação da periculosidade. Só que essa cessação da periculosidade, o Estado, ele tem um prazo, ele tem um tempo para exercer, ele tem um tempo para alcançar, que é o tempo o quê? Que tem uma relação com o quê? Que tem uma relação com o delito. Então repara que o STJ, ele nos deu a primeira decisão que vincula a medida de segurança, que vincula o tempo da medida de segurança ao tipo de crime cometido. E aqui a gente tem uma certa proporcionalidade. Muito bem, então, senhores, isso aqui a gente traz como dica porque isso aqui são as partes da matéria onde o STF e o STJ eles divergem e a prova pode perguntar, pode questionar os senhores segundo um ou segundo outro. Boa sorte. Tchau, 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 tchau.